Mãe, oi, onde eu moro? Eu moro na casa do amor. Mamãe, vem cá, o que é que você quer me mostrar? Esse aqui. Eu vejo. Ah, entendi, é o seu batuque? Mas não vai tirar o sapato, não. Não, não tá na hora de deitar? Não, é esse aqui. Mamãe, olha, são quatro horas da tarde. É esse aqui. Bota no pé. Esse. Isso. É deitando também. Bota no pé. É. Você vai tirar o sapato, vai ficar descalço. Já tirei. Eu tô. Do sapato. E vai fazer o que agora? Purar. Vai purar? E eu vou dormir. Dormir quando eu acabar. Ó, peraí, presta atenção no que eu vou te falar. Sabe que horas são? Quatro horas da tarde. Você ainda não lanchou, você não pode dormir agora. Por quê? Porque se você dormir agora, você acorda de madrugada. Ó, 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 ó. Me dá mãozinha aqui. Ó, presta atenção. Você tem que ficar acordada, mamãe. Por quê? Porque não tá na hora de dormir. Eu já tô dormindo. Tá nada. Tu tá muito acesa. Sabia que você tá muito bonita com esse vestido? Deixa isso. O que eu vou botar aqui é desse papel aqui. Ó, ó, deixa eu ver. Cadê o pé? Deixa eu ver o pé. Aqui. Deixa eu ver. Tá limpo o pé? São os dois brigados. Ó. Olha. Ah, o sapato. É esse e esse também. Esse e esse. Pronto. Tá. Aqui, ó. Tá. Tá bem. Pronto. A mão tá ruim. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas, ó, o sapato tinha que tá no pé. Mas fica no pé e lá, ó. E o chadão mais do outro dia. Ó. Não é pra tirar o casaco. Não, eu não tirei nenhum. Tá. Não pergunta, não foi a Cláudia. É, mamãe? Não foi Cláudia? Foi, mamãe. Eu digo ela. Ó. Cláudia? Eu. Ô, Cláudia. Eu? Peraí. Cláudinha? Oi, mamãe. Ah, foi. Não sou eu a Cláudia, não? Aqui. Ó. 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 Ó aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu não sou a Cláudia. Eu não sou a Cláudia, não, meu irmão. Não? Não. Não. Nem essa. Vanessa, pega pra mim uma revista do Avon aí. Nem essa também. Ó. Ó. Escuta, escuta. Olha. Presta atenção no que eu vou te mostrar. Peraí. Olha isso. Olha isso. Que lindeza. Ponto. Agora tenho... Nem ligou. Tenho pra dois. Ó. Eu tô com dois e quatro. Vamos ver. Quatro. Vamos ver revista. Vai. E aqui que é? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho cinco porque vocês são seis. Ó. Vem cá. Levanta. Vamos. Eu levanto, mas eu saio. Então fica em pé que eu quero ver. Mamãe. Não. Eu abro a porta do meu quarto e vou ver ver. Ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Tô vendo. Ó. Tá vendo? Tô. Tô vendo. Agora, esse aqui. Ah. É os dois. É, são dois. Eu boto dois. E essa revista maravilhosa aqui? Ó. Tá em casa. Olha. Olha que coisica. Que coisica linda de revista. Essa menina é muito requenta. É muito requenta? Quase eu dou uma beijinha. Ó. Vem aqui. Vem ver. Vamos ver aqui se tem. Vamos ver se tem criancinha aqui. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem. A revista na rua era pra levar o fico do papai. Vem. Mamãe, você tá tão esperta. Você me leva no bico. Ai. Você me leva no bico. Não, não vou, não. Ó. Tu quer deitar aí, é? É. Mas cadê? Agora não. Deixa eu ficar solta. Você quer deitar ou quer ficar em pé? Não. Eu fico aqui. É? Eu vou dormir aqui. 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 Ó. Pera aí. Cadê o travesseiro? É aqui. Onde você guardou? Não. Aí são os sapatos. Eu não sei. A coleção de sapatos. Deixa eu perguntar pra Vanessa. É esse aqui. É esse. Vanessa. Ei. O travesseiro dela tá por aí? Olha, é esse. É esse? Pois é, mamãe. Olha, como é que era boa. Era esse que eu queria que você visse. Era. Era esse. Então. Pronto. Ela tá lá e eu vou levar a minha também. Ó. Olha o que a Vanessa trouxe. Olha o que ela trouxe pra você. Não, mas ela trouxe. Eu não trouxe. Ela trouxe pra você. Não trazia nada. Você não trazia nada. Ó o que que ela quer, ó. Eita. Eita. Vai dormir quatro horas da tarde, amanhã. Às três da manhã, a Claudinha tá de pé. Mas, gente, sabe o que que eu faço? Eu não apago a luz, não cubro, só tiro o óculos pra não quebrar. E não poupo do barulho, só pra ela reposar, mas não facilita pra que ela durma. Porque senão... Me dá a minha orquídea. Essa é sua orquídea? Mamãe, mas se você vai deitar, pra que que você quer ficar com óculos? Pra dormir. Mas se você ficar com óculos, vai quebrar, mamãe. Não, mamãe, não quebrou não. Então, deixa eu guardar pra você. Tá? Pronto. Pode ficar aí, boazinha. Quietinho. Olha lá como é que tá escuro. Aonde que tá escuro? No balão? Não, tá claro. Olha lá pra você ver. Aonde? Ali? Aí, nesse buraco. Esse buraco, gente, ó. Esse aqui é uma mandala que eu botei pra substituir o espelho que eu tirei. Tá aqui. Ela me chutando. Eu posso deixar? Você quer fechar o zói? Eu quero que tá. Então tá. Vai rezar? Vou. Então reza. Como é que é? Então reza. Pai Nosso. É o quê? Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado seja o seu nome, né? Amém. O reino seja feita a nossa voluntária, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe a nossa ofensa por causa de Deus. Amém. Avô? Avô. Então tá. Pode ficar quietinho aí, tá? Tá. Daqui a pouco eu venho te chamar, tá? Beijo, ó. Coisa linda. Coisa linda.